Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Estamos muito perto de terminar a parte do eletromagnetismo, vamos hoje aí com noções sobre corrente alternada. Gente, noções mesmo, só para não dizer que eu não falei sobre o assunto, combinado? E também vou falar sobre transformadores também, bem noçãozinha. Pessoal, como é que você consegue ter um gerador de corrente alternada? Imagina que você tem um fio, lógico que esse sistema aqui está, meu Deus do céu, absurdamente simplificado, girando aqui com uma determinada velocidade angular, sujeito a um campo magnético. Bem, o fluxo magnético, a gente já viu que depende do campo magnético, da área que tem aí, e tem a ver com o cosseno do ângulo também, porque conforme você gira, na verdade a área pode ficar, por onde está passando o fluxo magnético por dentro, pode ficar maior ou menor, isso tem a ver com o cosseno do ângulo. Bem, então o teu fluxo, ele vai variar conforme esse gráfico aqui. Então você vai ter um fluxo máximo, que é esse ponto aqui, que nada mais é que tem a ver com esse produto aqui do campo magnético, com a área aí do teu sistema aí, do teu gerador, a área que fica aqui, enxergamos? Bem, isso dito, você vai formar um fluxo que tem a ver com essa senoide aí, que na verdade é um cosseno, então o fluxo vai variar assim. Como a força eletromotriz é a variação de fluxo dividido pelo tempo, você teria que fazer um processo matemático, que ultrapassa o escopo aqui do nosso curso, que é derivar essa fórmula aqui, e você passaria a ter a tua força eletromotriz aí. Uma vez que a força eletromotriz é proporcional à intensidade de corrente, a intensidade de corrente também vai ter essa carinha aqui, por isso que a gente vai saber dizer que a corrente é alternada, porque a corrente às vezes é positiva, às vezes é negativa, e a vida segue. Isso tudo acontece no tempo de um giro, que é o próprio período do seu movimento angular aí. Bom, basicamente, muito, muito basicamente, o que acontece é isso. Não vou descer as considerações de conta, porque acredito que não caia no vestibular do estilo Enem. Um esqueminha aí para a gente entender basicamente o que é um transformador. Você, como se você juntasse aqui essa parte azul, dois ímãs em formato de U, ou seja, você entra aqui com uma corrente, nessa primeira bobina aqui, que a gente vai chamar de primário, essa bobina vai gerar um campo magnético aqui, esse campo magnético ele vai percorrer, vai chegar do outro lado, e o campo magnético aqui, por sua vez, vai gerar uma outra corrente nessa segunda bobina. A primeira bobina nós vamos chamar de primário ou bobina primária, e a segunda bobina vai ser a bobina secundária ou o sistema todo secundário. Quando você olha um transformador, ele não é sólido, ele é todo laminado, porque senão você iria gerar umas correntes aí dentro, muito parecido com um fogão de indução, não sei se vocês já tiveram o prazer de ver, você pode gerar calor a partir da indução magnética. Para evitar isso, ele é laminado, porque passam correntes elétricas aí, conhecidas como correntes de Foucault, que é decorrente do próprio campo magnético, o campo magnético gera correntes. Então, basicamente o que você tem é isso, você tem uma determinada corrente que entra com uma determinada DDP, e você sai com uma outra corrente e outra determinada DDP. E você vai ter uma proporcionalidade da DDP e o número de voltas que você tem nas suas bobinas primárias e secundárias. Então, a DDP do primário vai estar pelo número de espiras do primário, enquanto que é do secundário, pelo número do secundário. Agora, imagina que toda vez que você fosse querer representar um transformador, tivesse que fazer um trabalho do caramba, já ficou meio feio, né pessoal? Vamos combinar. Então, criou-se essa simbologia aí. Uma outra possibilidade que você tem é poder entender que as potências, se não houver perda significativa, ela vai ser igual. Então, a potência do primário é igual à potência do secundário. Então, a DDP do primário vezes a intensidade de corrente do primário é igual a DDP do secundário multiplicado pela intensidade do corrente D do secundário. E isso você pode brincar aqui com o número de voltas para poder pensar aí como é que vai ficar as suas proporções de corrente. Tranquilaço, pessoal. É só você usar praticamente regra de três. Um exemplinho aqui, só para não dizer que eu não fiz nenhum exercício dessa matéria. Você tem aqui um primário com 200 voltas com uma DDP de entrada de 120 volts. Qual vai ser a DDP do secundário se eu tenho 400 voltas no secundário? Então, o P está para NP, assim como o S está para NS. Então, 120 vai estar para 200 voltas, assim como a DDP do secundário, que é o que eu quero saber, está para 400. Cortou, 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 cortou. Posso cortar mais uma vez aqui 2 com 4, vai dar 2. Então, a DDP do secundário vai ser 2 vezes 120, que dá 240 volts. Pessoal, eu acredito que seja isso. Pode cair alguma questão também em que você queira saber a corrente. Uma vez que você já sabe as DDPs, você pode dizer aí, se você sabe a resistência do primeiro, a resistência do segundo, você poderia calcular também a corrente, mas eu acredito que seja uma ideia bem imediata. Uma vez que você sabe as DDPs, a corrente, você pode ter U igual a IR, ou assim por diante. Bem, pessoal, isso tudo dito, fica como sempre, aquele abraço.